Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 não Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 não Eu vi Cristo ser crucificado Vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando Apagando seus pecados Eu vi, eu vi, eu vi Mães és cruz para o mar vermelho Vi mal negar e pé de joelho Eu vi medo negar Cristo por três vezes Diante do esferro Eu nasci há 10 mil anos atrás Já não vi nada E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 não Eu nasci há 10 mil anos atrás Já não vi nada E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Agora todo mundo que eu vi por nós também não pagam Viva o amor Salva de pós para os dois, gente Sensacional, parabéns Obrigada, gente Eu não consigo sair do personagem, meu Deus Obrigado a você, parabéns Beijo, amém, sussan